Você sabia que mais da metade dos incêndios residenciais é causada por sobrecarga de energia? Um problema que pode ser evitado com manutenção e também com alguns cuidados. A reportagem da nossa parceira TVU Maitá. Moradora do bairro Morumbi, a senhora Cláudia Geron, teve a casa em que morou nos últimos quatro anos, destruída por um incêndio. Um sábado de muita chuva em Pato Branco, que não impediu que o fogo avançasse rapidamente, consumindo tudo. Eu estava em casa, daí eu senti um cheiro de tipo de fio queimado, né? Daí eu não dei muita atenção, né? Daí quando eu desci, daí subi de volta, daí começou no quarto do meu filho, né? E daí não deu para tirar nada. Nada, a gente saiu só com a roupa do corpo mesmo. O tenente Moser, do Corpo de Bombeiros, explica que mesmo com um rápido atendimento, as casas de madeiras são as edificações mais vulneráveis. E o atendimento do Corpo de Bombeiros chega geralmente para impedir a propagação do incêndio para as edificações vizinhas, verificar se tem vítimas no local, né? Mas, em geral, quando a residência é de madeira, ela é totalmente consumida pelas chamas. Os curtos circuitos são os grandes motivadores dos incêndios residenciais, que ocorrem devido a instalações mal feitas, fiações antigas, aparelhos elétricos que ficam muito tempo ligados, sem uma ventilação adequada, e pela falta da manutenção. Então, às vezes, a gente começa a acrescentar equipamentos, uma fiação de baixa qualidade, ou que está mal dimensionada, isso aí pode ser que, no momento, não dê problema. Mas a vida útil do componente e da instalação elétrica, se não tiver uma manutenção adequada, ela vai diminuir. Dados divulgados pela Abracopel mostram que as residências continuam a representar quase 50% da totalidade das ocorrências de incêndios por sobrecarga de energia. E pior, são responsáveis por mais de 80% das mortes. Além disso, os choques elétricos também são uma preocupação quando se trata de acidentes residenciais. A eletricidade, ela mata, né? Então, é algo que se tem que tomar muito cuidado. Então, assim, mesmo que seja uma troca de uma lâmpada, uma troca de uma tomada, uma troca de um chuveiro, tomar muito cuidado. A imperícia, ela leva, é o maior causador de acidentes. Então, é o que a gente sempre pede, né? Tentar ter uma manutenção em dia, dimensionar adequadamente, buscar sempre um profissional habilitado para fazer isso e buscar sempre equipamentos de qualidade.